Estou por aí Estou vazio, sem rumo, tentando esquecer Eu me entreguei a essa paixão Me dei demais, mas foi tudo em vão Como podia acabar assim? Esse amor tomou conta de mim Caí na armadilha do coração Mas foi tão bonito A gente brincava, sorria, se amava demais Para com isso Por causa de briguinha boa Diz que me esqueceu que não me ama mais Não faça isso Eu sem você não existo Estou por aí Levando a vida Bebendo e chorando por uma mulher Vou por aí Perdido no mundo Sozinho, sem rumo, tentando esquecer Eu me entreguei a essa paixão Me dei demais, mas foi tudo em vão Como podia acabar assim? Esse amor tomou conta de mim Caí na armadilha do coração Mas foi tão bonito A gente brincava, sorria, se amava demais Para com isso Por causa de brinquedo Por causa de briguinha boa Diz que me esqueceu que não me ama mais Mas foi tão bonito A gente brincava, sorria, se amava demais Para com isso Por causa de briguinha boa Diz que me esqueceu que não me ama mais Por causa de brinquedo Eu sem você não existo Não existo Não existo